Chega ao fim uma das maiores festas do interior paulista, o Catanduva Rodeio Festival. E a última noite teve a apresentação de Hugo e Guilherme. Já dá pra imaginar a animação, né? Pra fechar com chave de ouro, a última noite de festa em Catanduva teve recorde de público. O André é presidente da Agromac Tecnologia e pela primeira vez patrocinador do evento. Realmente superou em muito a expectativa do que a gente imaginava, um pouco menos do que está sendo. Está sendo maravilhoso, fantástico mesmo o evento, muito gostoso. O Juliano também está esperando a próxima edição. A gente espera um ano inteiro pra chegar, aproveitar quatro dias, mas são quatro dias muito bem proveitosos, muito organizados. Que todo mundo, nossa equipe, nossos fornecedores, como eu disse, parceiros aí, esperam pra curtir. Ano que vem tem mais então? Com toda certeza. Para o presidente da festa, a expectativa para esse ano foi superada. E claro, o trabalho não para. Eles já estão se preparando para o próximo ano. E amanhã já começa já pra 2024. Já começamos já a pensar nos acertos, nos erros, pra gente poder fazer 2024 melhor que 2023. Arena, arquibancada e camarotes lotados. E não é pra menos, a dupla ali no palco é uma das mais estouradas do país. É uma troca de energia, eu acho que essa troca de energia cada vez tem crescido mais. É isso que nos move, é voltar cada vez mais, cada vez mais vir a Catanduva, vir no Noroeste Paulista. Quando a gente lança um disco assim como a gente lançou, a gente já começa a preparar o próximo. Então, acho que até final do ano a gente tem algum DVD pra gente gravar. A gente só vai ver como é que a galera vai receber essas músicas agora, se a galera vai cantar bastante. Como estão cantando as primeiras que a gente lançou, né? E tem gente que aproveitou bastante a festa e não perdeu nem um dia. A galera desse camarote, por exemplo, veio os quatro dias. E a animação não para. Vai sentir saudade? Muitas. Já estamos contando os dias pra ver o próximo ano. Tchau. Tchau.